Seu Eduardo, é importante uma campanha como essa de conscientização tributária, onde tem o nome Quanto Curso Brasil para você do Simprofaz? Importantíssima, porque o brasileiro paga os maiores tributos do mundo e a redução é essencial, porque não é aumentando a carga tributária que se desenvolve uma nação nem um país. Porque a redução de impostos implica em novos investimentos. Os empresários vão ficar livres dessa carga imensa que existe no Brasil.